Neemias capítulo 1, vamos ler dois versículos como é campanha de avivamento versículo 3, capítulo 1, versículo 3 e depois o capítulo 3, versículo 1 capítulo 1, versículo 3 de Neemias está escrito assim e eles me responderam aqueles sobreviventes ao cativeiro que estão lá na província passaram por grande sofrimento e humilhação o muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo capítulo 3, versículo 1 o sumo sacerdote Eliazib e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas e eles a consagraram e colocaram as portas no seu lugar amém? pode tomar o seu assento glorificando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo queridos, estamos falando de avivamento e falar de avivamento e não falar de Jerusalém que era a capital mundial da adoração e o único capaz de trazer esse avivamento é Deus mas Deus não trará o avivamento se algumas coisas não estiverem no lugar e Jerusalém Adriana ela foi palco de muitos avivamentos quando ela é conquistada por Davi Davi conquista Jerusalém Sião a antiga Jebus que é a justiça ou antiga Salém que é paz os Jebuseus habitavam na terra de Israel quando os Benjamitas não expulsaram os Jebuseus e conviveram com ele está lá em Juízes Saúl quando assumiu o trono não expulsa os Jebuseus os Jebuseus cresceram muito inclusive aquela morte daquela concubina é praticada pelos Jebuseus e o que que acontece? Saúl reina e não faz nada e olha que essa Jerusalém era a terra de Benjamim sendo Saúl de Benjamita era para ele dizer na minha terra vocês não ficam Davi da tribo de Judá assume o trono em uma das guerras Davi vê os Jebuseus em Israel Davi conquista e lá é conhecida hoje como cidade de Davi em Jerusalém tinham doze portas eram doze portas com um muro muito extenso muito forte muito forte é Jerusalém que vencia a entrada o retorno da arca quando Davi vai buscar a arca Davi vê o reino Davi vê a coroa vê as mulheres e as concubinas vê todo o tesouro mas não viu a arca e ele diz eu não sei reinar se Deus não estiver presente e aí ele reúne trinta mil homens para pegar a arca que foi perdida lá na época de Anni e a arca volta e os mais velhos choram e os mais novos não sabiam porque os mais velhos choravam oh Deus os mais velhos choravam lembrando Deus está voltando aleluia os mais novos falavam é só uma caixa os mais velhos falavam não aquilo sintomiza Deus voltando para casa aleluia Davi não se contém tira a roupa de rei e vai dançar na presença do eterno glória a Jesus Davi morre Salomão reina é o único reinado em tempo de paz mas Salomão no caminho ele vai se perdendo e Deus diz vou tirar dez tritos de você e vou deixar duas com seu filho para que não se apague a lâmpada de Israel eu fiz uma promessa para o meu servo Davi que nunca faltará um descendente de Davi no torno e aí começa um desvio e Deus começa a levantar a profeta e diz Deus levanta um profeta sem nome de Jeroboão se converte e ele nada Deus vai levantando volta para mim meu povo e ele nada Deus levanta a profeta mas eu tenho saudade do meu povo sabe quando? no deserto quando eles em desespero diziam papai da água e eu usava meu cérebro e a água eu tenho saudade do meu povo quando eles pediam comida e eu como pai preparava comida e eles e alimentava meu povo agora eles estão na terra prometida e eles quebram o princípio de descansar o ano o ano sabático eles quebram o princípio de maltratam o ófão maltratam a viúva maltrata o estrangeiro eles não eles quebram o princípio da colheita de não colher nos cantos e deixar para o estrangeiro e para o ófão e para a viúva aleluia e Deus vai falando Deus levanta Jeremias e fala procura na cidade você acha que o justo por cinco vezes Deus fala não clame por esse povo porque eu não vou Deus levanta Isaías no capítulo primeiro e diz assim Isaías eu estou com nojo desse povo eu estou nojando eu estou quase a vomitar Isaías mas olha Isaías manda eles virem apresentar as questões dele a mim que ainda que o pecado deles seja vermelho eu tornarei eles brancos como a lã porque eu chamei eles para comer o melhor da terra aleluia aleluia ouro no templo de Salomão olha que coisa a fichinha aí Deus diz eu vou corrigir meu povo porque meu povo me abandonou virou se você lê Ezequiel 8 Deus diz assim o meu povo virou as costas para mim Deus Deus não está nem nos vendo Deus leva Ezequiel em espírito pega pelo cabelo e fala dá uma olhadinha maiores abominação você verá Ezequiel eles estão de costas para mim adorando Deus só que é Tamuz Deus leva Ezequiel no capítulo 9 onde vai acontecer uma grande batalha tem 6 homens com armas destruidoras na mão e um homem com um tinteiro na cintura e na hora que os homens saem com as armas mas Deus vai para você vai na frente vai marcando a testa dos fiéis daqueles que gemem na terra clamando por um avivamento nem posso ter um grupo pequeno mas está dizendo a vida ó Senhor a tua obra no meio dos anos marca a testa dos fiéis aleluia aleluia aí Deus levanta Nabucodonosor filho de Nabucodonosor Deus chega a chamar ele de meu servo e ele cerca Jerusalém aleluia na primeira leva leva os nobres e Daniel vai nessa nesse tempo na segunda leva Ezequiel vai à beira do rio que bai quando ele invade tudo ele fala para Jeremias quer ir com a gente porque você é profeta quer ficar ele me fala eu vou ficar falam que Abacuque ficou se viu de longe deu desespero na alma de Abacuque destruiu toda a Jerusalém o ouro foi queimado e eles vão para o cativeiro babilônico tem um moço lá na Babilônia não nasceu em Jerusalém está numa posição de estátua enorme e vai chegando a Nani e ele fala assim como é que está meus irmãos fala para mim como é que está meus irmãos e ele diz está todo mundo na miséria ele não fala que nem a tsunami vai tudo bem ele fala está todo mundo na miséria está um sofrimento Neemias os muros foram derrubados e as portas foram queimadas acabou o povo está na miséria Neemias chora Neemias em jejum por quase quatro meses ele planteia o Deus dos céus porque querido pode estar todos os muros derrubados pode estar as portas queimadas há um Deus no céu que até ele se cala mas não fecha os olhos ele se cala mas não fez ele pode transformar a tragédia em palco de possibilidade de milagre Aleluia Aleluia Jesus Glória a Deus esse homem se levanta ele ora ele chora ele jejua e aí ele vai chega diante do rei triste e o rei fala você não pode ficar triste o que aconteceu essa tristeza é do coração e aí ele faz uma oração rápida e ora e fala com o rei a situação de Jerusalém terra de seus pais o rei autoriza ele ir e ele fala o que você precisa ele fala o que precisa ele monta no seu cavalo e vai para Jerusalém Aleluia eu estou falando de um homem deixa eu correr por causa do tempo quando ele chega em Jerusalém Adriano ele vai dar uma volta para ver o estado Jerusalém para ser construída por gente muito bem preparada levou de três a quatro anos estou falando de Jerusalém não estou falando do tempo de Salomão aqueles muros de Jerusalém com porta levaram de três a quatro anos para ser construído Neemias bate o olho reúne as famílias repita comigo família repita comigo família reúne as famílias precisamos restaurar Jerusalém como está nossa Jerusalém Letícia são doze portas eu até anotei aqui primeira porta é a porta das ovelhas essa eu vou falar por último segunda porta é a porta do peixe sabe o que é a porta do peixe peixe fala de alma não será pescador de peixe mas pescará o que? porque que a nossa pescaria de almas não vai? porque a porta está destruída porque que a gente tem dificuldade de ganhar alma porque a porta do peixe está quebrada peixe também fala de resultado porque é por essa porta em Jerusalém que entrava a comercialização peixe fala de missão peixe fala de evangelismo aleluia a gente não consegue e não é porque não quer parece ser um negócio que nos trava que nos para que nos para todos aqui querem evangelizar mas parece que trava a gente porque a porta do peixe está quebrada aí tem a porta velha fala dos dos mandamentos dos das estacas que os nossos pais ficaram não remova não remova os marcos antigos fala dos princípios quando essa porta está quebrada os valores vão embora o que está dentro sai e o que está fora entra aí a gente procura mecanismo do mundo para atrair as almas basta só a gente restaurar a porta velha que as almas voltam na porta no peixe porta do duro irmão eduardo ninguém entrava por essa porta ela só abria de dentro para fora que era a porta que saia o lixo tudo que não presta passar a tia e fazer limpeza quando essa porta está quebrada a sujeira não sai essa porta precisava ser restaurada para o lixo sair porque é possível ser moderno sem ser mundano é possível a mulher ser bonita feminina sem ser sensual é possível o homem ser cheio de Deus ser forte e não ser sensual essa porta eu queria ter tempo para falar dessa porta vai andar tudo porta da fonte fala de você querer o Espírito Santo desejo de conhecê-lo saber que um dia ele parou sobre as águas em Gênesis 1 versículo 2 saber que quando ele vinha na vida de sanção ele virava uma máquina de matar mil homens saber que um dia é o quarto dia é profético o quarto dia são quatro evangelhos quatro homens seguravam a arca no versículo 4 do capítulo 2 o Espírito desceu no capítulo 4 de Mateus Jesus fez sedentação no deserto no capítulo 4 de Marcos Jesus semeia a palavra e no capítulo 4 de Apocalipse eu estava aí na ilha de Pátio de repente alguém tocou e me falou João sobe pra aqui que eu vou te revelar o que é eterno João aleluia tem gente que não conhece o Espírito Santo a porta da fonte ficava perto do tanque de Siloé pra entrar no culto passava na fonte de Siloé lavava-se e depois entrava no templo observa que quando Jesus cura o moço na sequência ele entra no templo não podia entrar no templo sem antes passar pela fonte de Siloé porque que muita gente vem à igreja mas não entra no culto porque a porta da fonte está quebrada sabe Deus o que ouviu o dia inteiro sabe Deus o que assistiu o dia inteiro sabe Deus onde a alma está agora você até entra na igreja no templo mas não entra no culto porque não passou pelas águas da fonte aleluia aleluia porta da guarda ou porta de mikfad era a porta do vigia a porta do sentinela ficava ó o inimigo está vindo toca no trombete se o inimigo viesse e o vigia não falasse ele morre leia Ezequiel capítulo 3 se eu mandasse falar e você não falar e o ímpio morrer na sua impiedade eu vou requerer o sangue de você porém se eu mandar você falar e você falar e ele morrer livraste o sangue dele da sua mão porque eu te levantei como atalaia é a porta onde você vigia é onde você guarda não é vigia é vigia o fogo que está dentro de você é o churrasqueiro churrasqueiro ele não olha só a carne ele joga o fogo ele o fogo baixou baixou o fogo ele é o vigia do fogo você tem que vigiar o fogo de Deus para não apagar o seu coração a gente fica vigiando as coisas de fora sabe por que o pecado entra porque o fogo apagou a serpente odeia fogo parando na ilha chamado malta pegando um graveto para aquecer todo mundo uma víbora e falou o que? pegando um graveto para acender fogo vou picar ele mato ele não tem fogo picou ele por que? serpente não gosta de fogo só tem fofo onde não há fogo só tem frieza onde não há fogo vigia o fogo que é dentro de você quando você pega a palavra e começa a ler o fogo acende quando você vem no culto o fogo acende quando você mova o senhor vai acendendo o fogo e esse fogo toca em um toca em outro essa porta precisa ser restaurada as vezes eu não caio não é porque tem um anjo no rato é porque tem um vigia falando opa tu não pode fazer isso varão tu é servo de Deus isso não varão quando a gente tem um crente do nosso lado ele é muro protetor um crente cheio de fogo é muro protetor o diabo falou pra Deus também o senhor seca ele como uma sebe sabe como uma sebe seca viva pegando fogo na minha casa e na sua tem uma seca de fogo na minha vida e na sua tem uma seca de fogo que eu faço vigia esse fogo e não veja ele se apagar é tão sério que eles iam falando pro moço ei mas não que estão com o nosso tem carros e cavalos de fogo deixa eu correr porta do pátio essa porta também chamada de porta do cárcere por quê? no pátio quando os pés estão tomando sol pra ele é pátio mas do lado de fora que está de longe é cárcere quando essa porta está quebrada nós caímos em cativeiros de alma e cativeiros espirituais aleluia explica melhor explica pecado de estimação a pessoa é enredada pelo pecado ela não consegue largar a pornografia ela não consegue largar o adultério ela não consegue largar a sensualidade ela não consegue perdoar ela não consegue abandonar o medo o que é o medo? Deus não usa o espírito de medo o perfeito amor lança fora todo medo é um medo que te paralisa é um medo que não deixa que nem o Gilead falou ontem que você mergulhar nas profundezas de Deus pra ver o que tem lá no fundo glória a Jesus quando essa porta você fica no laço você é presa fácil você vive a carência afetiva do século 21 você vive isso é uma ansiedade desacervada porque a sua alma não tem paz deixa eu correr eu quero falar da porta das ovelhas porta das águas fala do enchimento do Espírito Santo fala de você querer ser cheio aleluia uma vez cheio pra sempre não leia atos 2 e todos foram cheios leia atos 4 todos foram cheios aleluia e eles oraram no 2 e foram cheios e oraram no 4 porque você recebe uma carga você distribui só que tem que continuar orando porque a oração ela é contínua o rio não pode parar é o enchimento é um rio transbordando em outro rio capítulo 7 versículo 3 João quem crê em mim como diz as escrituras do céu inteiro me ofreceram rios de águas vivas a porta das águas tem que ser restaurada deixa eu correr a porta dos cavalos fala de preparação o cavalo se prepara para a batalha mas a vitória fala de preparação fala de batalha e fala de guerra Letícia quando essa porta está restaurada você está pronto para a guerra você se prepara para a guerra em tempo de paz não dá para ler manual de salva-vidas morrendo afogado não adianta orar na hora não você tem que se preparar antes se prepara para a guerra em tempo de paz enche a sua motivo ali na palavra e gestua mergulhe um pouco mais na oração na comunhão com os irmãos na hora da guerra você vence na hora da guerra você está com a luta no casamento é a hora da guerra eu fui na casa do cara que estava pobre no casamento eu vi de alguém eu fui embora é moleque a esposa dele casou com o moleque infelizmente o cara estava lá derrubou um pouco figurinha para você não quer restauração não na hora da guerra estava com um problema com o filho Davi estava com um filho doente ele era rei ele abandonou tudo largou tudo e foi jejuar pelo filho e foi orar pelo filho não Davi ser rei não para eu tenho um filho eu vou jejuar e orar por ele quem sabe o senhor não faz o milagre porta oriental essa porta está lacrada hoje Jesus passou por ela no dinentinho e ela foi lacrada não dá para explicar agora e é por ela que ele vai entrar quando ele voltar e a porta de Efraim a hora já foi que é a porta da poção dobrada você não terá dupla honra se essa porta estiver quebrada porque José deu a honra para Efraim quando Jacó vai orar ele cruza a mão ele era o mais novo porque José tem Manassés e Efraim não tem como gerar porque Manassés é Deus me fez esquecer Efraim Deus me fez prosperar Manassés Deus me ensinou perdoar quem me maltratou então eu só gero o Efraim depois de gerar Manassés eu só profero depois que eu perdoo não tem como gerar eu quero gerar Efraim gera Manassés primeiro perdoa que você vai ter a porta da poção dobrada restaurada o milagre não deixe Satanás fechar a porta do seu coração nem a porta da reconciliação porque o milagre de Deus passou por essa porta Aleluia e eu deixei a primeira porta por último que é a porta mais importante a mais importante todas as portas sem trancas eu passo a dele exceto a porta das ovelhas é a porta mais importante agora olha pra mim nenhum construtor nenhum começa restaurando muro pelas portas nenhum construtor começa a reconstruir casa faz a rua pela porta nenhum e por que eles começam pelas portas porque a destruição começou pelas portas é Deus falando eu vou começar a restauração por onde começou a destruição essa porta o sumo sacerdote eu li no capítulo 3 e todos os sacerdotes se reuniram pra restaurar a porta das ovelhas essa porta só passava ovelha ei sem ovelha não há culto sabe quem está aqui hoje? eu sei eu sei que está aqui hoje porque você tem ovelha quem não tem ovelha? Deus Glória a Deus você trouxe a ovelha do louvor você trouxe a ovelha do Glória a Deus você trouxe a ovelha você trouxe a ovelha da língua estranha você trouxe a ovelha do seu dízimo a ovelha da sua oferta a ovelha da sua presença apresentai-vos ao Senhor o seu corpo como culto racional aleluia aleluia e a única porta consagrada é a porta das ovelhas porque o milagre de Deus começa a consagração Adriano se não houver consagração se não houver entrega se não houver desejo de querer mais dele viram Deus a águia que é linda e eu gosto do símbolo da águia mas é a ave de rapina ela come coisa morta pomba não tem féu põe um animal morto vem a águia e a pomba pousando a águia pousa a pomba sente o cheiro e volta às vezes o espírito está descendo mas ele sente um cheirinho de falta de perdão ele fala não posso como salvação ele até vem mas como enchimento ele não vem porque você não foi consagrado sua vida ainda é sua é tanto que você se sente tão humilhado que não perdoa porque se a sua vida fosse dele essa humilhação não era mais sua porque ele carregou a sua humilhação na verdade os sacerdotes se essa porta não é restaurada Jesus não entra por ela capítulo 5 de João havia uma festa em Jerusalém mas havia um tanque de bertersta e Jesus não vai para a festa ele vai no tanque de bertersta aqui tem cinco albedre e ele passa pela porta das ovelhas está tendo um culto olha quem está no culto mantos aleijados está todo mundo doente Jesus entra no meio da congregação e ninguém sente a presença dele porque a paralisia deles era maior que a presença de Jesus o alejube deles era maior que a presença de Jesus Jesus está passando e eles nem percebem que o grande está ali e aí ele para e ele fala assim quer ser curado e ele fala Marcon não perguntei o problema quer ser ninguém me lança lá quando vem um no tanque eu vou no palco e ele me fala então a tua caminhada entrou e saiu e ninguém percebeu a presença dele a não ser aquele homem que ele falou meu Deus a sua dor impede você de ouvir Jesus eu não deixo essa dor fala dor pode doer mas eu vou sentir Jesus pode aleijube chegar eu vou sentir Jesus não importa a dor a humilhação o abuso eu vou sentir a presença do eterno aleluia 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 para eu finalizar você tem a chance de restaurar essa porta hoje começa por ela saia daqui hoje falando Senhor eu quero restaurar a porta das ovelhas sabe o que que algumas ovelhas não vem? que quando vem a gente mata se não vinha como a árvore de natal evangélica dos nossos desejos não serve? você falou para mim vá Rogério chamei você para ser pescador não é limpador ele não me tirou para limpar o peixe irmã Cláudia eu não quero eu só pesco aí ele fala se você pescar eu limpo ela com a minha palavra pesca que eu limpo só pesca que eu limpo vamos restaurar a porta das ovelhas para o nosso culto ao Senhor vai ser outro ei quando o nosso culto ser outro nosso altar vai ser outro e Deus não vem o altar igual o altar do mundo Deus vem em altar que é diferente todo o altar diferente do mundo Deus desce porque os amigos do mundo são inimigos de Deus e eu encerro aquele muro foi construído isso é muito forte que eu vou falar você não ouviu nada que eu falei escute isso de 3 a 4 anos você sabe em quantos dias eles restauraram aquele muro 52 dias sabe o que? quem construiu foi profissional quem restaurou foi as famílias aleluia era assim ó ó ó ó família do Marcos da porta das ovelhas até a porta do peixe família do Neve da porta do peixe até a porta velha família da criança da porta velha até a porta da fonte família do Eduardo da porta da fonte até a porta das águas família da Letícia da porta das águas até a porta do futuro família da Cláudia da porta do futuro até a porta do vigia família da Maria da porta do vigia até a porta oriental as famílias trabalhando juntas o muro foi restaurado em 52 dias aleluia Deus vai, Deus vai, Deus você sabe quantas semanas tem no ano? 52 semanas aleluia se você restaurar uma porta por semana se você restaurar a sua Jerusalém em um ano põe no seu coração eu vou restaurar uma porta por semana assenta no seu coração 2020 não vai ser diferente se você for igual você precisa ser diferente o ano novo é todo dia já viu que na virada do ano nasce um desejo em nós de mudança e eu vou fazer esse aqui no outro faz isso faz todo dia ser dia primeiro faz todo dia ser dia primeiro todo dia o seu coração não sabe que dia que é hoje o seu coração não sabe se é sexta ou sábado o seu intestino também não sabe muito menos seu estômago muito menos seu pulmão se o seu pulmão parasse na sexta você morria no sábado porque dentro você trabalha até sexta se o seu zó não soubesse os dias da semana ele ia parar que nem você pare você ia morrer pega o que está dentro joga para fora e fala eu vou dar o meu melhor eu vou dar o meu tudo esse ano eu vou ler o máximo que eu puder eu vou orar o máximo que eu puder eu vou jejuar o máximo que eu puder faz um jejum por semana para restaurar suas portas começa a ler a bíblia para restaurar as portas começa a dar comunhão começa a perdoar e se prepare que o avivamento chega o avivamento chega o avivamento chega e estavam todos reunidos no mesmo lugar veio o vento empenteoso e todos foram batizados viram língua repartida como de fogo e todos 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 foram cheios eu queria só que você ficasse de pé comigo cada pessoa aqui tem doze portas que são as doze áreas da vida você precisa restaurar isso não dá mais para ter mureta que qualquer um acessa você precisa construir um muro o inimigo não vai ter acesso mais porque vai ter um muro vai ter vigia vai ter tudo e a sua Jerusalém sabe o que que é? Jerusalém era o centro da adoração e aí Jesus resume não é no monte muito menos em Jerusalém mas é em Espírito é em Espírito sua Jerusalém está dentro de você restaura os muros na sua Jerusalém restaura os muros as portas da sua Jerusalém e a adoração em Espírito e em verdade porque o Pai procura os verdadeiros adoradores nós adorem her国 as funces e depois mandar a as são as comece as 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 as